A gente não é do ônibus, estamos do comércio. A gente não é do ônibus, estamos do comércio. Vamos lá. Tá bom, obrigada. Esse é o ativo do guarda municipal? Sim, isso. Esse bandido do Lula, graças a Deus, estão tomando medidas. Vocês estão aprendendo essas postas. Propaganda agora do PT. Por que está sendo aprendido, Matheus? Porque não pode fazer propaganda do Lula e o PT continua colocando o Lula ali, como... Tá vendo ali? São teimosos. São teimosos esses petistas. E aí a justiça militar... E você já imaginou esse pessoal votando, votando ao poder? É. Que esse país não vai. É, mas o povo parece que gosta de comer fubá. Por que eles estão tirando ele? Porque estão colocando o Lula, como você está vendo ali, em todos os conflitos ali. Glaze, Lula, Haddad e a justiça eleitoral estão retirando as propagandas. E eu posso achar de onde. Claro. E eu posso achar de onde. Ótimo. Muito obrigado, Lula. Obrigado. Obrigado.